fala rapaziada bem vindo ao canal estrada custom eu sou conrado cortes e hoje nós estamos aqui numa cidade conhecida como a cidade da porcelana se você falou pedreira acertou ficou a gente o programa hoje está top demais tem bastante coisas legais para conhecer beleza vamos dar um rolê para a cidade vou mostrar tudo para vocês valeu mas não é só porcelana que pedreira tem ela também tem lojas de decorações de alto padrão e só uma olhada nesta daí está gostando aproveita já deixe seu like nós vamos dar um rolê por essa cidade maravilhosa que está localizada de próximo de campinas amparo jaguariúna nesta próxima parada vocês vão encontrar bastante enfeite de natal em ter só uma olhada desde o mais simples e até o de alto padrão é uma loja que vende para empresas decoradores prefeitura então já dá para ter uma ideia o que vocês vão encontrar nessa loja papai noel então de tudo quanto tem outro tipo de roupa azul vermelho verde xadrez entre outros enfeites para o natal se você gosta de presépio dê só uma olhada nesses aí bastante enfeite de natal em se você tá a fim decorar sua casa encontrou a loja de artigos de natal para decorações estilo retrô olha essa loja que eu encontrei dá uma olhada nos todos os artigos que ela vende top demais em você que é motociclista ó achou o lugar em e para quem não é motociclista também mas gosta desse estilo essa loja ai é top olha os relógio eu fico louco com relógio e globo globo terrestre as latinhas e agora vocês vão aloprar em dá uma olhada nesses baús e nessas malas antigas case para guitarra cara top demais hein eu curti muito essa loja fica a dica em de artigos retrô para louças e panelas dá uma olhada na quantidade de tacho que tem nessa loja tá querendo montar e fazer uma paeja dá só uma olhada aí tem de todos os tamanhos hein essas louças panela de alumínio panela de aço churrasqueira de tudo quanto é tamanho e modelo diretamente para o centro da cidade nós vamos encontrar a antiga estação de trem onde hoje funciona aqui em uma loja de enxovais e atrás da loja temos aí um pão vizinho para tomar uma água e um lanchinho além das porcelanas pedreira também tem bastante lojas de artesanato não conseguimos filmar todas mas dê só uma olhada nessa daí tem bastante crochê também top demais essa lojinha hein bem próximo ali da estação de trem essa rua é repleta de lojas de tudo quanto é tipo de decoração a gente vai fazer um apanhado geral né entramos em várias lojas e filmamos aquilo que é de mais interessante então acompanha as imagens aí já vai deixando seu like se você está gostando se inscreva no canal toda semana tem um vídeo novo para vocês aí e além desse vídeo das lojas de pedreira temos também dos pontos turísticos o link dos pontos turísticos vou deixar na descrição deste vídeo olha esses artigos em que coisa linda tem gente que vai para fora do país comprar e lá em pedreira já tem decoração de tudo quanto é tipo gosto e bolso lojas climatizadas e espaçosas dá para fazer um passeio bem bacana aí com a família com os amigos pedreira uma cidade super aconchegante olha os globos aí um mais lindo que o outro tá gostando então já deixa o like em pessoal não esqueça como eu disse não é só porcelana que tem a cidade de pedreira tem bastante decoração aí em mdf dê só uma olhada nessa loja aí mistura mdf com luz de led um painelzinho e tem um mais top que o outro hein decoração de tudo quanto é tipo aí pessoal e gosto também desde o mais requintado tem também decoração estilo mais popular estilo retrô artigos aí para artesanato enfim enfim tem lojas de tudo quanto é gente vale muito a pena a visita de você olha esses pratos então fica difícil até de escolher hein um mais lindo que o outro é acabando de assistir esse vídeo vale muito a pena assistir os pontos turísticos de pedreira é dá para passar um dia só passeando nos pontos turísticos e outro fazendo compra em cidade muito top e os arquivos não acabam hein é um mais lindo que o outro além das porcelanas também tem artigo efeito em fibra de vidro dê só uma olhada nessa loja que encontramos e eu vou deixar aí uma pitadinha do vídeo dos pontos turísticos para vocês hein vale muito a pena assistir entre lá na descrição do vídeo e clique no link e é isso aí o programa está chegando ao final não esqueça de deixar o seu like em não custa nada ative o sininho aí para receber notificações se inscrevendo no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos aí quem está afim de conhecer pedreira tem algumas dicas aí valeu saúde estrada todos e aí 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 e aí